Alexandre de Moraes decide unificar os inquéritos sobre milícias digitais e ataques às urnas. Fala de Brasília, Adriano Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decide unir as investigações sobre os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e a atuação de milícias digitais. A decisão de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Após a conclusão das investigações, a PGR vai analisar se denuncia ou não o presidente ao STF. O inquérito sobre os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral foi aberto no ano passado, após o presidente ter disseminado fake news sobre as urnas durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. Já o inquérito da milícia digital apura a atuação de um grupo que busca atacar a democracia. Em fevereiro deste ano, Alexandre de Moraes permitiu o compartilhamento de provas entre as duas investigações, atendendo a um pedido da Polícia Federal.